Já dizia vovó e vovô, respeito é bom e conserva bem os dentes Palavras ao vento, um dia vai encontrar quem vai querer bater de frente E na longa jornada, na estrada da vida, leve tudo isso de mente O funk não é só roubar lobos, maloca, passar a visão no consciente Mas nas antigas, as grades de ferro, a saudade me fez refletir Que dinheiro nenhum paga, toda alegria de ver minha família correr E chegar na gominha, ver minha filhinha e minha preta feliz E levar como inspiração, minha meta é nunca mais me ausenta daqui Desculpa minha coroinha, se um dia já fui um motivo de chacota Hoje vou te honrar e mostrar do jeitão brasileiro que nós é pé na porta A canção vai ser mó explosão e o pé de bolacha vai ser corola E nas melhores festas, o bonde no Vasco contando de sobra E aquela mistura que um dia faltou, hoje vai sobrar Eu vou fazer história para os meus furgar Eu vou fazer história para os meus furgar Vou trabalhar dobrado para os meus contas Respeita, é o Bill DJ Já dizia vovó e vovô, respeito é bom e conserva bem os dentes Palavras ao vento, um dia vai encontrar quem vai querer bater de frente E na longa jornada, na estrada da vida, leve tudo isso de mente O funk não é só roubar lobos, maloca passa a visão no consciente Lá nas antigas as grades de ferra, a saudade me fez refletir Que dinheiro nenhum paga toda alegria de ver minha família correr E chegar na gominha, ver minha filhinha e minha preta feliz E levar como inspiração, minha meta é nunca mais me ausenta daqui Desculpa minha coroinha, se um dia já fui um motivo de chacota Hoje vou te honrar e mostrar do jeitão brasileiro que nós é pé na porta A canção vai ser mó explosão e o pé de bolacha vai ser o corola E nas melhores festas o bonde no Vasco contando de sobra E aquela mistura que um dia faltou, hoje vai sobrar Eu vou fazer história para os meus contas Eu vou fazer história para os meus furgar Vou trabalhar dobrado para os meus contas Respeita, é o Biu DJ Vai vigiar vovó e vovô, respeito é bom e conserva bem os dentes Palavras ao vento, um dia vai encontrar quem vai querer bater de frente E na longa jornada, na estrada da vida, leve tudo isso de mente O funk não é só roubar lobos, maloca passar a visão no consciente E aí E aí